Bom, agora nós vamos iniciar esse outro vídeo. Nos vídeos anteriores nós fizemos a caixa, convite de batizado, vocês puderam acompanhar. Ontem eu postei o vídeo ensinando a fazer a almofadinha de cetim, que vocês também já puderam acompanhar. Caso você que está assistindo esse vídeo agora, é a primeira vez que você está vendo um dos nossos vídeos, está acessando aqui o nosso canal, dá uma olhadinha em meio aos nossos vídeos, porque nós temos um vídeo ensinando a fazer essa caixa e temos também um outro vídeo ensinando a fazer essa almofadinha de cetim sem costura. Gente, ela é toda feita na cola de silicone. Então, agora o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos arrumar essa caixa, nós vamos colocar essa almofadinha de cetim aqui. Peraí, peraí, peraí que eu vou ter que trocar o lado do laço, senão não vai dar certo. Na hora que eu coloquei, eu não me dei conta sobre isso. Então, peraí, vou ter que mudar aqui o laço, porque ele tem que ficar virado pra cá. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um outro lacinho aqui e a gente já dá continuidade. Pronto, deixa eu acertar aqui. E vou colocar desse lado aqui pra dar certo do jeito que eu vou arrumar na caixa e vocês vão acompanhar tudo comigo, tá? Vamos lá. Olha, a almofadinha de cetim, ela vai entrar desse lado aqui, tá? E os bombons, nós vamos colocar duas trufas aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse celofane aqui e vou colocar no fundo só pra dar um brilhinho, tá? Então, vamos colocar. Voltamos aqui com a nossa almofadinha de cetim. Deixamos ela retinha. Agora, a gente dá uma apertadinha na almofada de cetim pra entrar os bombons. Aqui. E o outro aqui. Eu coloquei da Cacau Show, porque eu gosto muito de bombons da Cacau Show. A maioria dos meus produtos tem Cacau Show ou Ferreiro Rocher. Mas fica a seu critério, tá bom? Você que vai estar montando aí as caixas convite, né? Fica a seu critério. Agora, nós vamos colocar um outro celofane aqui. Por quê? Nós vamos precisar arrumar esses dois sabonetinhos de anjinho aqui. Eles vão exatamente aqui juntinho da... Dessa almofadinha. E, gente, pra você que não sabe ainda como fazer sabonete artesanal, deixa aí muito comentário. Porque se tiver muito comentário nesse vídeo, se tiver muito like, o próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazerem sabonete artesanal, tá bom? E a técnica que se usa é a mesma pra qualquer modelo. Anjinho, coração, flor, enfim, né? Mas aí, muito like aí, muitos comentários. E no próximo vídeo eu ensino vocês a estarem fazendo sabonete artesanal. Aqui, o meu já está pronto. Eu vou colocar um de cada lado, junto aqui da almofadinha de cetim. E vou arrumar assim, pra ficar bem bonito. Às vezes ele escorrega um pouquinho. Você tem que ir apertando aqui o celofane de baixo pra acertar. Pronto. Deixa eu colocar aqui por cima, porque vai ficar bem mais bonito. Isso. Então, agora, nós vamos estar colocando a mensagem personalizada na tampa. A caixa, ela já está pronta, tá? Já arrumamos. Vocês viram aqui como que eu faço. Agora, nós vamos estar colocando a mensagem. Essa caixa aqui já é uma entrega. Daqui a pouco eu vou estar entregando ela. É pra uma madrinha de consagração. Por isso que ela é toda rosinha em branco. Eu fiz essa mensagem. Eu mesma fiz. Eu faço no Photoshop essas mensagens personalizadas. Já fiz no tamanho. E agora, nós vamos estar cortando. Colando aqui. Cortando não, né? Porque ela já está cortada. Vamos passar a cola aqui. Deixa eu pegar minha cola. Como vocês sabem. Vocês que já me acompanham aqui, né? No trabalho, nos vídeos. O nosso trabalho na Rara Lembranças. Nós utilizamos essa cola aqui. A cascoresa, a cola branca. Então, agora, nós vamos estar passando aqui a cola por dentro. Cuidado pra não pegar o pincel sujo aqui na beirada, tá? Acabamento é tudo. Vamos sempre lembrar deste detalhe. Então, passe com bastante calma. Tendo a certeza que não está ficando em nenhum lugar sem cola. Pra que fique bem bonito o acabamento da nossa caixa. Essa é a mensagem, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, já estou espalhando. Pra ter certeza. Deixa eu olhar aqui pra ver se realmente... Pronto. Tá tudo com cola. Eu sempre olho assim, ó. Tá vendo? Eu deixo a claridade bater. Pra mim ter certeza que não faltou nenhum lugar. Que todo o espaço interno da tampa está com cola. Agora, eu venho com a minha mensagem aqui personalizada. Detalhe, gente. Tá vendo? Olha, aqui é a parte de cima da caixa, tá? Onde tem a resina. Então, nós vamos virar nessa posição pra colarmos a mensagem aqui. Não pode ser desse jeito, hein? Por favor. Senão, fica de cabeça pra baixo. Então, ó, resina pra cima. Você vira do lado. Pega a sua mensagem. E pronto. Coloca aqui dentro. Acerta aqui os quatro cantos. Pra ela ficar retinha. Não ficar torta. E agora, você vai passando a mão. Assim, sobre leve, tá? Se a sua unha for grande, como é a minha. Toma bastante cuidado na hora que você estiver passando a mão. Assim, sobre a mensagem pra ela colar. Porque senão, você pode acabar arranhando a mensagem. E aí, não vai ficar um acabamento bonito. Então, sempre tomem cuidado. Se desejarem, coloquem uma luvinha mesmo. Eu já tô acostumada, né? A trabalhar. Mesmo a minha unha sendo grande, já tô acostumada a colar e a trabalhar. Não me atrapalha em nada. Mas é só, assim, uma dica pra vocês. Pra vocês terem um cuidado especial. Pronto. Agora, eu sei que ela tá toda colada. Vou passar mais um pouquinho aqui o dedo. Pra ter certeza que não está dando bolha. Né? Deixa eu ver. Pronto. Ela já está toda colada. Olha que bonito que ficou. Bem delicado. E agora, a caixa, ela já está pronta e montada. Aqui, eu tenho uma... Deixa eu acertar aqui. Aqui, eu já tenho duas também. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Essa já é uma outra encomenda. Mas vocês estão vendo? É o mesmo processo dessa outra que eu ensinei. A única coisa que eu mudei foi a cor do laço. Porque esse aqui já é pra padrinhos de menino. Então, vocês podem fazer na cor que vocês desejarem. Ou que a cliente escolher. Pode ser um laço prata pra menino. Pode ser um laço azul marinho. Pra menina, pode ser um tom mais escuro de rosa. Pode ser um dourado. Enfim. Vocês podem fazer na cor que vocês desejarem. Porque fica muito bonito. É delicado. É uma caixa, assim, fácil de produzir. Como vocês puderam acompanhar aí junto do vídeo. Eu expliquei passo a passo. E agora vocês viram como que eu arrumo por dentro a minha caixa. E também colocando a mensagem personalizada. Então, se vocês gostaram do vídeo. Gostaram de acompanhar a arrumação aqui. Como eu faço a finalização dessa caixa. Deixe o seu like. Não esqueça de comentar aí que vocês querem aprender a fazer os sabonetes artesanais. Tá bom? Compartilhe o vídeo com as suas amigas. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Todas as nossas mídias sociais são como rara lembranças. Ok? E se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrito. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês. Obrigada pelas mensagens. Pelo carinho. Tô sempre lendo os comentários e acompanhando aí vocês. Os recadinhos. Eu só tenho que agradecer pelo enorme carinho. Viu, gente? Muito obrigada. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.